A boneca Momo voltou a aterrorizar pais e crianças no mundo inteiro e principalmente agora no Brasil. Mas o que aconteceu com a original? Fala galera, o escultor Keiseko Yazoo, criador da boneca Momo, disse em entrevista ao jornal britânico The Sun que jogou a obra de arte fora. A figura da boneca virou assunto mundial após fotos da escultura serem inseridas em vídeos infantis e aterrorizado crianças no mundo inteiro. Segundo Ellie, ela não existe mais, não foi feita para durar, estava desgastada e joguei fora. As crianças podem ter certeza de que Momo está morta, ela não existe e a maldição se foi, disse Yazoo. A maldição da boneca Momo começou a ganhar o mundo inteiro quando alguém, com certeza, se passava por uma boneca com um número japonês e entrava em contato principalmente com crianças. Aqui no Brasil, teve um caso lá em Recife que supostamente uma criança, um menino de 10 anos de idade, teria dado fim a sua própria vida atendendo a pedido de alguém que se passava pela boneca Momo. No Brasil, hoje, várias escolas, muitas pessoas e até mesmo a polícia, tem pedido aos pais que prestem atenção com quem os filhos estão conversando, principalmente no WhatsApp. A boneca Momo ou quem atua se passando pela boneca Momo, entra em contato pelo WhatsApp e começa a pedir às crianças que façam coisas, principalmente coisas perigosas que podem sim levar à morte. Então, preste atenção na sua criança, não é boneca Momo, deve tirar alguém querendo fazer o mal. Plato social.